Se eu não querer ver, eu fiz boiá É isso né galera, vamos ver se hoje tem hack no nosso squad Vamos ver se hoje tem hack no nosso squad É isso né, vamos lá pra partida contra a squad Se você gostar, deixa o seu joinha, se você não gostar, claro que vocês não vão dar um fácil de jogar Vou tentar fazer o seu joinha Fala aí hebraicos, pessoal Que bom, você tá com vergonha Mas vamos arruxar gente Vamos arruxar Vamos arruxar gente 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 O que é que eu vou fazer? Poxa Vou comprar essa arminha aqui Pra ruxar Poxa Ah, gente Não foi essa Snipe, Snipe Depois, depois Na próxima partida Snipe, você vai matar muito cara Você vai matar muito cara Depois, Brás Monique Depois Depois não vai dar Bala Você vai sozinho Tá bom Tem nada a ver isso Sozinho Lá, blá Já era pra calçar Ai, gente Vamos jogar próximo aí Ai, Brás Monique Ai, que ele chegou Agora Vamos lá Tentar As duas É o que tem Eu vou fazer. Gente, foi isso Mais falou